E aí, meus amigos, tudo bom? Vamos falar sobre o que hoje aqui no Vando? E aí, Vando, mais um vídeo? Mais um. Pois é, galera, eu vi uns comentários aí nos grupos de WhatsApp. A gente tem uns, acho que tem uns três grupos só também de Rosa do Deserto. Tem pouco grupo de WhatsApp ainda, né, Vando? Tem pouca coisa. Pois é, e a galera estava discutindo sobre essa questão da varia gata. Rosa do Deserto e a varia gata. É assim que se pronuncia, né, Vando? Não estou falando errado, não, né? Não, está certíssimo. E tem a varia gata e tem qual a outra? A albina. A albina. E aí, eu e o Vando, eu estava aqui pensando assim, será que dá para a gente explicar qual que é uma e qual que é a outra? É. A diferença das duas. A diferença? A albina grande a gente não vai conseguir mostrar não, né, Vando? Não, a albina grande não. Por quê? Porque a albina, ela não vai fazer o processo de fotossíntese. Então, quando ela pegar sol em cima, bastante luz, as folhas dela vão queimar. Aí pronto, já era. A gente vai perder a planta. Então assim, se a pessoa tem uma albina em casa, ela pode já ir levando para a sombra, para ver se ela consegue ficar com ela mais tempo. O que tem gente que faz, a gente até mostrou no vídeo nosso aqui, é tentar fazer a micro enxertia para que a raiz da albina continue branca e a pessoa enxertar uma rosa do deserto normal em cima, para ficar com a raiz branca. Será que vale a pena ou não vale a pena? Eu não vou dar essa resposta para vocês porque eu não consigo ter certeza. Você tem certeza, Vando, se vale a pena ou não? Certeza não, mas... Mas é legal. Legal, de repente a pessoa quer ter uma planta diferente em casa, né? Então ela fazendo, dando certo, porque dá certo. Dá certo. Tem prova que dá certo. Aí eu vou virar o celular para a gente mostrar visualmente, né, a diferença nítida aqui dentro do que o Vando já tem aqui no viveiro dele. Beleza, galera? Segura aí. Galera, vamos caçar ela aqui então. Caçar qual o primeiro, Vando? Qual que você vai mostrar primeiro? Está as duas pertinho uma da outra? Está as duas pertinho. Aliás, tem até outra aqui. Vou... Abriu um cantinho para ela aí, né? Vou botar as três pertinho. E aí dá para até mostrar o que a gente falou no vídeo, né? Conversando aqui. Essa aqui é a variegata. Olha a diferença dela. Bem no foco aqui para o pessoal entender. Está vendo? Ela tem as folhas brancas, porém ela tem as... As pintas, as manchas. As pintas verdes, né? E essa daqui, a fotossíntese dela vai acontecer. Vai, né? Porque esse verde aqui vai trazer ela o crescimento, não é isso, Vando? Só que aí vamos dar... Traz um pouquinho aqui, só para você ver a diferença. São plantas da mesma idade. Olha aqui. Deixa eu afastar aqui, que aí fica melhor. Se eu tirar aqui para poder botar duas plantas perto, mais fácil da pessoa ver... Entender o que a gente está dizendo. Olha aqui, são plantas da mesma idade, ó. O crescimento é incomparável, né? Por causa do processo da fotossíntese que é menos, está vendo? Ela não tem esse pigmento verde, ó. Ô, Vando... Que é a clorofina, né? É. Aí, Vando, vamos pensar assim, mas tem umas aqui que estão atrasadas, né? É, tem outras... Que aí também é variação genética da semente, né? Que é mais ou menos do tamanho daquela lá. Então, assim, a gente tem que compreender, né? Quem tiver uma semente que sair variegata, ela já pode ter certeza que ela... Que ela ser mais lenta. Com certeza é mais lenta. Ela vai crescer, mas vai ser lenta, tá? E a gente não precisa jogar adubo, não precisa cantar a cabeça, não. Ela sai o tempo dela mesmo. Ela vai sair do tempo dela. Até é bom dar um toque, porque essa daqui vai ser mais fácil de quem queima... Joga adubo foliar, queimar ela ainda, né, Vando? É. Ela vai... Ela se torna mais sensível um pouco ainda, né? Mais. E aí, do lado dela... Aqui é albina, ó. Totalmente, ó. Albina, você pode ver que as primeiras folhas dela saíram um pouco mais verdes, ó. Mas já queimaram, ó. Uhum. Tá vendo? Que agora ela ganhou a coloração branca em todas as folhas novas, ó. E não vai sair mais... Não vai sair folha verde. Só por um milagre aí, sai folha verde aqui. Ou pintada, gente. Essa aqui... Ela começou variegata. É, começou variegata, ó. A primeira flor... Vira um pouquinho aí pro pessoal ver de casa, que não deu pra ver ainda não. Opa, pera aí. Lá, tá vendo a folhinha lá? Agora, galera, viu a folhinha lá embaixo, variegata? Essa aqui é variegata, ó. É. Mas ela não se manteve variegata. Essas verdinhas e agora ela... A parte albina dominou ela toda, ó. Dominou. E essa folha já queimou, ó. Novinha já queimou, ó. E o vando aqui, galera... Vou voltar pra aí, vando. O vando aqui tem sombrite, ó. Você sabe qual é a... Esse aqui é o 70%. 70% e a lona... O meio do lado de lá é 80%. Aham. E a lona em cima já tá suja. Já tá suja. De poeira que você tem o viveiro perto da estrada. Com a claridade aqui é... Bem reduzida já, né, vando? O sol mesmo pega com pouca intensidade aqui. Queima com quantos meses, mais ou menos? Depende de como a gente guardar ela, né? Nasceu... Totalmente que essa não saiu no começo da albina, né? Aham, aham. Se ela sair a albina totalmente, com uns 30 dias, ela já queimou, você já perdeu. 30 dias no máximo mesmo, né? Isso mesmo guardando na sombra, fazendo o que quiser. Essa aqui já tem mais de 60 dias. Aham. Porque ela não saiu variegada. Ela foi se transformando, né? Foi se transformando. Aí talvez essa aqui ainda aguenta muito tempo. Mais uns dias ainda. Porque possivelmente vai queimando as folhas de cima, vai queimar o miolo. E não vai conseguir mais continuar o miolinho ali, dando folhas novas, né, vando? E como aqui, igual eu falei, tem pouca luminosidade, talvez eu aguento ela viva um bom tempo ainda, né? Chegar a um tamanzinho, né? Ô, vando, eu vou fazer outra pergunta. E aí vamos pegar a pitalona aí, maiorzona sua? Essa é a sua maior que você tem aqui no viveiro, né, vando? Essa aí. Porém, a gente pode ver que ela ganhou outra cor. Aham. Você tá vendo que ela não... Ficou branca, né? É. Aqui o caule dela é escuro, ó. Colocar a mão assim que dá pra ver. É. É um caule escuro. Essa parte aqui que seria branca, né? A variegata que a gente fala, né? Ficou amarelada. Ficou amarelada, ó. Pois é. Então ela é bem diferente. Mas aí tem duas diferenças entre essa daqui e a nossa... Nosso ourinho aqui. Isso aqui é um ourinho, galera. Que é a forma das pintas também, ó. É. Essa miudinha, que já tá... Todo mundo já passa aqui, já fica de olho, né, vando? Ela deu variegata, pintada. Pintada. Né? É um charme a mais. Um charme a mais. Essa é a do vando aqui. Ela só deu mais nas laterais. Nas laterais. É isso aí. Ela fez um contorno. Ficou uma manchinha pelo meio, mas bem clarinha. Ela já deu flor, vando? Ela já deu flor, já. A flor... O quê? Rosa simples? Rosa simples. Não tem problema pra variegata ser rosa simples, né? O preço dela é na folha, nesse caso. É na folha. É o que a gente sempre fala, né, vando? Cada uma vai ter um preço. Vamos considerar que todas essas daqui fossem rosas simples. Umas têm muito crescimento, às vezes, né, com pouca batata. Tô falando rosa adulta já. A outras vão ter folha mais larga. Outras folhas mais finas. O caldex mais grosso. Tudo isso é variável pra preço em rosa do deserto adulta, né, vando? Se ela sair variegata, o preço já sobe automaticamente. Se ela... Pode falar, vando. Se ela sair com... Bem grossa, né, o caldex, com muito galho e ainda uma flor dobrada, aí o preço já é mais também. E se ela cristatar? Aí não vou nem colocar preço. Não vou nem colocar preço, né? Então, assim, se ela for... Vamos pensar assim. Caldex gigante. Albina não vai conseguir crescer. É... Fugiu o nome, vando. Variagata. Variagata. Se ela for batatuda, variagata, é um preço. Beleza. Mas se ela não tiver batata grande, não tem problema. Não tem. Porque o charme tá na folha. Então, vocês conseguiram entender a principal diferença. E aí eu vou trazer de novo aqui, pra gente ir terminando o vídeo. Da variagata pra albina. Né? Pode falar, vando. Você fica à vontade. Nas outras mudas ali, que já é outro material genético. Vamos lá. Vamos lá mostrar. É outro material genético. Pra ver a diferença dessas mudas aqui, pra aquelas de lá. Semeados também da mesma... A mesma idade. Aqui você vai mostrar... Aqui, ó. Eu vi umas aqui mais cheias. Ó, olha pra você ver. Que planta bonita, diferente, ó. Essa aqui no começo, ela começou a cristatar. Lembra que eu falei com você? Aí você ainda falou, ó, não vou desanimar você. É, mas aconteceu lá em casa quase igual. E aí ela não continuou cristata, né? Aí já tem umas que saem barrigudinha. Desde do... É. O pessoal fala muito, vando, tem que colocar no sol desde pequeno. Não é bem isso não, galera. Não, isso é mais a genética da planta. Genética da planta. Não tem que colocar no sol direto, não precisa não. Aqui no meio, a luz é o que fica bom. E essas daqui são as zumbis, né? Aí você vai mostrar o arábico. As arábico. Que é da mesma idade, galera. Não tem diferença. Essas são as arábico. Não tem brotação ainda, mas vai sair em breve, ó. Ô, Wanda. Essa já tem, ó. Olha só que fantástica a planta. Opa, peraí que desfocou um pouco. Ô, Wanda. E aí, a arábico e a obeso. São a rosa do deserto. Se eu não me engano agora, talvez a gente esteja errado. São 12 variação de plantas, não é isso mais ou menos? Tem muita variação. 12 variação, fora ainda cristata, fora albina, fora o que a gente está conversando com vocês aqui. Aqui já está o... Característica mesmo já da arábico, né? Mais escura, ó. É, a característica é da... Tem um caldex mais claro, porém tem mais brotação, ó. Por isso que a gente fala assim que a rosa do deserto é difícil para a gente dominar ela, porque tem várias opções e uma opção mais interessante que a outra. Então, assim, com 12 variedades. A gente está mostrando duas variedades e dentro de uma variedade que é obeso, a gente está mostrando, assim, algumas possibilidades de variações dentro da mesma genética ainda, né? Isso, exato. Aí o Vano traz para nós aqui arábico, que já é uma outra variedade, outra espécie, né? De adênio, né, Vano? É isso que é assim que fala, Vano. Você vai me corrigindo, né? Que também é um show que pode dar também varia gata. Teoricamente pode dar varia gata também. Não é isso, Vano? Isso. Aí eu vou mostrar aqui. Hã. Pode pegar à vontade. Vou pegar até uma muda maior aqui, ó. Aham. Uma das maiores que tem aqui. Aham. Essa é da... Da obeso. Aham. Porém, eu vou te mostrar umas mudas aqui que são 30 dias mais novas. Mais novas do que ela. Aquilo que você está falando da genética, né? Genética. Essa aqui é uns 30 dias mais novas. E ela está mais por igual ainda. Então, essa aqui é uma das maiores que eu tenho lá. Vou pegar uma das maiores que eu tenho aqui. Para você ver. Ó. Competindo no tamanho. Ó. Vou colocar com a junta, ó. 30 dias mais novas, ó. É, meu amigo. Então, a maior das de lá e essa aqui é a maior daqui. E aqui, na nossa região, tem 20 anos que encolhe o santo na rosa do deserto. Há muito tempo que não tem mais de 20 anos, não. Tem, Vano? Tem, não. Tem, não. Tem, não. Então, assim, está vendo o tanto que a gente tem que aprender junto aí sobre rosa do deserto? Hein, galera? Galera, está vendo o tanto que a gente tem que aprender junto sobre rosa do deserto? Quem é que sabe tudo já sobre rosa do deserto, né? Ninguém sabe, né? A gente sabe um pouquinho, né? E vai começando, né? E aí, vai aprendendo com o outro, aprendendo a prática. Então, assim, meu canal, quando a gente criou, trazendo essa questão da rosa do deserto, os primeiros vídeos foram aqui no Vando mesmo. Justamente para a gente fazer esses bate-papos que a gente faz sobre essas diferenças, as possibilidades, as probabilidades, sabendo que uma probabilidade que pouca gente fala dela, né? Principalmente quem quer vender de má fé, é que 25% dessas rosa aqui vão voltar para a cor original, que é simples, rosa simples, né, Vânia? Então, assim, o canal foi criado para isso, para trazer informação, batendo papo de forma descontraída e esperando o comentário de vocês para ver quais são os assuntos que vocês querem que a gente faça o bate-papo. Hoje está eu e o Vando, né? O canal está abrindo um pouco mais. Outras pessoas estão me ajudando a construir isso, né, Vando? O Vando, hoje, o vídeo que tem bom sucesso aí dentro do canal, um dos maiores em relação à visualização, foi feito aqui, né? Nessa bancada aqui de trás, ó, nessa bancada que estão as cerâmicas aqui, né, Vando? Você lembra como é que foi, né? Foi um dia de domingo, sal quente, que parecia que ia, né? E a gente construiu esse vídeo. E com isso, galera, fazendo mais um vídeo, domingão, a gente sempre aproveita e pedindo vocês para deixar o like, deixar os comentários aí dos vídeos que vocês querem que a gente faça aqui com o Vando, né? Em outros locais também, né, Vando? É importante. Estamos aí para poder tirar dúvida. Se a gente não souber, também a gente vai... Pesquisa com outras pessoas, vai construindo, né? Rosa do deserto é isso, galera. Abraço a todos, Vando. Brigadão, cara. Eu vou separar um pouco para mim aqui ou não pode ainda? Nós combina aí. Nós negocia. Valeu, galera. Abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.